Essas são imagens de um cachorro que foi maltratado e abandonado pelo dono. Ele chegou a ser resgatado pelos voluntários do Projeto Lunar, mas não resistiu. Muitos animais sofrem maus tratos todos os dias. Para essa voluntária, denunciar é o melhor caminho para diminuir os casos. Quando você vê um carro que atropela um animal e vai embora, se você puder anotar a placa do carro, filmar esse momento, isso é muito importante. Porque é para você poder fazer a denúncia na polícia. Se você vê alguém batendo no animal, você tem que filmar, fazer fotos e sempre denunciar. Porque não adianta a lei estar aí agora, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, que é denunciar essas pessoas que cometem esses maus tratos para elas responderem criminalmente por isso. E para ter uma punição maior para quem ferir cães ou gatos, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda. Apesar do sofrimento, alguns desses bichinhos conseguem ter um final feliz com a adoção. A Betânia adotou 5 animais que estavam em situação de rua. Ele é grato por aquilo que você fez para ele, que você cuidou dele. Então, assim, o animal, ele tem essa... Eu acho que a ingratidão é do ser humano, não é do bicho, não é do animal, né? Então, eu vejo que os animais resgatados, eles são mais amorosos, né? Você se dedica aquele tempo cuidando dele ali em cima, eles são mais amorosos com a gente. Ela também participa de um grupo de voluntários chamado É o Bicho, que ajuda os animais abandonados. Sempre que tem alguma situação de calamidade, a gente entra em ação, né? Que a gente vai, pede donativo, pede ajuda, né? Pessoas, empresas, para poder ajudar.